O que fazer se o seu animal de estimação ficar doente? Em caso de urgência, hospitais veterinários e clínicas são considerados serviços essenciais, ou seja, estão liberados pelo governo para funcionar. Mas consultas de rotina e procedimentos devem ser agendados para evitar aglomeração. Eu faço agendamento, então eu tenho que fazer uma castração. Eu preciso fazer exame desse animal previamente. Eu posso agendar para eu ter a hora certa de levar esse animal, fazer esses exames e já deixar com o jejum feito. O Brasil é o segundo país com o maior número de pets, atrás apenas dos Estados Unidos. No total, são 140 milhões de animais de estimação. Segundo o IBGE, os lares brasileiros têm mais cães e gatos que crianças. O teleatendimento ainda não é permitido por lei na medicina veterinária. Então, uma solução para evitar ter que sair com o pet é o atendimento em casa. Alguns estabelecimentos oferecem esse serviço. A gente tem uma equipe hoje que vai até a casa do doutor, toda paramentada, óculos, máscara, luva, aquele roupão de proteção, para poder evitar que esse caso do animal se torne uma urgência ou uma emergência. A gente tem uma equipe hoje que vai até a casa do animal.